Muito bem pessoal, voltamos aqui com os gameplays de Battlefield 3, ou Battlefield 3 como eu gosto de dizer, agora eu vou jogar com o Sniper, então vamos lá, Headshots, yeah! Vamos ali pros cantinhos dos Sniper, tamo indo lá, ave velho, tem um robôzinho me seguindo, o Sniper tem um robôzinho pra fazer reconhecimento da área, mas cara, dá pra matar com esse robôzinho, se o seu Sniper ele faz isso, você é um noob, não me dizer que, caramba, viu cara? Ali, 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 nossa, você viu isso, cara? O Sniper ali do lado quase me matou e mateu o cara ao mesmo tempo, mano, o que é isso? Agora foi foda, ali tá ali, ele ó, ixi, ah, errou, errou, ele é vesbistão, tá tranquilo, vamos lá, pegar ele ali, ó, quando ele tirar a cabeça acho que eu mato ele agora, hein? Vai, bota a cara, bota a cara Vai, vai, vai Quase morri Mas agora vai, mano Pegou! Ah, rapaz, batalha de sniper aqui É, mó soldado Ryan, tá maluco? Tô recarregado ali Tem um cara ali, tem um cara ali Ah, tem um robozinho, cadê? Aqui esse filha da mãe Toma, filha da mãe Mano, eu tenho um ódio desse robozinho Mas que maldito, viu, cara? Ah, atrapalhou meu kill, o cara fugiu É foda! Ali o cara Pô, mano, o cara parece o Azaka Power Sei lá, é esse o nome do cara que corre lá? Whatever, droga Caramba, cara Quando eu vou sair daqui sempre aparece mais um Aí eu tenho que matar Ali, ali, ali Ah, headshot, headshot, mano Nem vi o cara direito, já foi headshot Tá maluco Pessoal, essa aqui já é uma segunda partida Aquela outra acabou muito rápido Eu cheguei, ela acabou Então vamos lá, cara Essa aqui é a segunda partida Vamos lá, vamos lá Ali, já tem um cara ali, ó Pegou? Peguei um, peguei um, ó Morreu, morreu Que o assiste ali, ó Mas tem mais um ali, ó Mirando a cabeça Ah, mano Tá tirando Tá tirando Você viu isso? Quando eu tô mirando no cara Explode o bagulho do meu lado Deu uma avançada Dorgada aqui Vamos lá Cadê o cara? Tem um cara ali, mano Ali, 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 ó Eu tô no bando Ah, que tiro foi esse? Que isso? O cara me matou com um tiro Ele tá com sniper? Que isso? Ah, não Tem que ser Tanque Tanque Vamos invadir aqui o prédio Acho que tem um cara aqui Então vamos lá Na moitinha No cuidado No cuidado Para, para Que é lá na Croft, cara Não tem pra ir não Aff, velho Que isso? Onde eu vou Tem explosão, cara Aqui, tá me seguindo Olha Ali, ali, ó Tem um sniper subindo Poderia subir ali Eu pego ele, hein Aff, pegou no bagulhinho ali Mais uma, mais uma Vai Que o assiste? Ou foi nenhum outro ali? O que que aconteceu? Tô perdido Caramba, cara Tá foda Encontrando os carinhas aqui Ali, ali, ó Tô correndo ali, ó Claro, você jogou no chão Aí, aí fica complicado Mirar nele, né Ali, ó Ali, ali, ali Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Cê viu Cê Mano Eu dei headshot duplo Ah, ah, ah Tá bom Recarregado aqui Rapidão Ah, ah Tem um cara ali No escuro No escuro Tá vendo ele ali, ó Deitou, deitou Deitou Pegou? Meu Deus do céu O cara tá achando que é o quê? Tá achando que é o Batman Entrando nas sombras Vai ficar invisível Tem essa não Aqui não, rapaz Ai, caramba Lá vem de novo Esse robôzinho Chato, mano Esse sniper Filha da mãe Só pra fazer isso Atira, atira Ah, fugiu Vambora, vambora 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 Olha isso Que o assist Que o veículo destroyer assist Mas você dá só 20 pontos Quando você destrói Bizarro, cara Aff, cara Olha isso Olha o que o freio Tá fazendo Caiu os frames do nada Caramba Tem um sniper aí rápido Vai Mano Não, cê viu Eu matei o cara Com os frames No zero Mano Tá travando tudo Chegar aqui Só na tática Se liga Só na tática Da dancinha De valsa Você vem aqui Na esquerdinha Até fazer um Só ver um pouquinho Só na valsinha Ali é o sniper Vamos na valsinha Ah, quase me acertou Só na valsinha Só na valsinha Putz, mano Viu, viu Só na valsinha, cara Que isso Vou voltar aqui Pra valsinha Vamos lá Dá uma mirada aqui Ali é só na valsa Esquerda e direita Esquerda e direita Ali Explodiu tudo Fumaça maldita Maldito Dança valsa É melhor do que eu Como que é o nome dele? Cinco, cinco Screen Ah, mano Tá marcado Vamos ver se pega Esse filha da mãe Voltando aqui Só na espreita Só no maluco Tá ligado Só, só, só Só aqui Ali é o sniper Tira Aff Filha da mãe Ah, que o assiste Aí sim Ali, ali Atentado Pegou Ah, meu Tô assassino Caramba Eu sou o Angel Eu sou o Angel Vamos lá Continua aqui Continua aqui Ali, ali O cara Pau Putz Ah, vai Para, para Não Que isso, hein Mano, que isso Ah, não Tô, tô, tô Ah, velho Para Não, vou pro outro servidor Cara Tô matando todo mundo Morri Caramba, deita, deita, deita Mas chega, cara Você viu quanto eu batei, velho Seguindo ainda Para, para, para Ganha até medalha de Avenger Você é louco Tinha um cara ali em cima, velho Cadê ele? Aparece ali, ali Passou, passou ali Caramba, fica parado, velho Que cara maldito Nossa, tô tacando APD com vontade ali Acho que o cara já foi, mano Ó, invadindo, invadindo Já era Então vamos pra cá de novo Dessa valsa Mano, eu não saí desse lugar, velho Tô matando todo mundo aqui Mano, vou ficar aqui, velho Tá louco Aqui, ó Nem cheguei Já matei o cara Aff, velho Não, fala Tô frenético, vai Cansei daquele cantinho Vamos aqui brincar um pouco Tem uns caras ali, mano Ali sempre fica cheio de sniper Quando eles estão encurralados Cadê? Ali, ali, ali Ó, ó, ó Primeiro, primeira vítima Mano, double kill É double kill, mano É double kill Olá, olá, olá Foi um scream, mano Eu me vinguei, mano Matei um scream Aquele maldito Que tinha me matado ali, tá ligado Toma, toma Mano, foi double ali Foi double, tenho certeza Que o cara vai voltar de raiva, mano Olá, olá, olá Ali, olá, olá Toma De novo o scream, mano Não, não, não Virou minha putinha Agora ele virou minha putinha Virou minha putinha Ali, outro, outro, outro Vai mais um Vai mais um Errei Ah, mas foda-se, cara O scream virou minha putinha Parou, 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 parou O cara não morre, velho Ali, ó Para de sambar Para de sambar Para de sambar Af, apareceu outro na direita Vaza Toma cuidado Toma cuidado Cara, eu quase acertei Se tem um brother ali Ali, 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 ó Acertei? Ah, nem acertei, mano Tava certinho Ali, eu vou ter um tanque Opa Ixi 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 Bora, foge Ixi Manu, o cara Quer me matar Vamos para esse lado aqui Porque os caras vieram tudo para cá Então vamos lá Mira ali, 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 ó No cantinho ali, ó Sai na moita Ali, ó Sniper, sniper Ah, toma Scream de novo, mano Velho, não, para aí Eu sou o cafetão dele agora Fudeu Eu sou o cafetão dele Eu tô maluco Tá passando um monte de cara ali Nossa, você viu a explosão aqui, velho? Que isso? Frenético, hein? Nossa, que isso? Pera aí, mira ali, ó Deu um tiro para ver se pegava alguém Pegou ninguém Tira, tira Mata, matei Manu, morri, mas matei Ah, filha da mãe Foi o Scream que me matou Ah, veio de trabuqueiro Tá vendo? Ah, sniper não aguenta Sniper não aguenta, mano E aí, colega de trabalho Beleza? Bora lá trabalhar Bora lá, cara, ó Vamos mirar ali, ó Vê quem passa ali Quem botar a cabeça, mano Vai virar o Tenshihan Vai ser o mano na testa Só botar a cabeça Olha, olha, olha Virou o Tenshihan, velho Já era O cara nem viu de onde ver, mano Pirou ali no cara e já morreu Para Vamos aqui, ó Tem um sniper lá no fundo Eu vim matando meu amigo ali Vamos lá, ó Mirar ali, ó De noob ainda, hein Mano Ah, o Scream de novo, mano O Scream, velho Parou, parou Esse noob usa lanterna Se você é sniper e usa lanterna Para, para com isso, cara Para com isso que eu me lembro de você Eu te bato, entendeu Tenho certeza que tem um cara ali, velho Olha, falei, falei Não Viu Eu falei, cara É, sexto sentido, cara Eu sou quase uma mulher Eu sinto Ali, outro, outro, outro Seguido Nossa, maluco Mais um Mais um Não parece mais nenhum Ah, mas beleza Já foi dois, mano Dois seguidos, velho Nem respirei direito Bom negócio de ser sniper Porque você pega as manhinhas Onde o sniper fica, tá ligado Vai vir aquele cantinho direito Se tiver um sniper ali Vai vir por ali, velho Tenho certeza Quer ver, ó Olha, olha, olha Falei, falei Só fazer ele voltar Só esperar ele voltar Olha, olha Ah Mano, eu não falei Mano, os caras querem vir na moitinha Mas eu tô mirando ali já Já Aqui é experiência Experiência falando, cara Tenho 30 anos de experiência nesse jogo Ele não foi lançado ano passado Mas foda-se Mano, você viu que eu acertei ali? Aff Mano, mais um Bota a cabeça Não, mano Eu vou ficar aqui até esse cara vir, mano Vem O cara não bota a cara Impressionante Mano, que droga E o foda é que a gente não pode avançar Porque se avançar ali é a área deles É 10 segundos pra vazar Se não ferrou Ah, o cara foi lá e matou ele Ah, beleza, mano Isso aí Vixe, matou os dois Matou os dois, mano Agora eu fico esperto que vão avançar, velho Agora eles vão ficar machos Vão avançar Quer ver? Só dá mais uma esperadinha Eles vão avançar, tenho certeza, mano Avança, mano Pô, vou apagar mico aqui Avança aí, velho Se fode, hein Os caras não avançam Putz, grilo Ali, ó Errei Ah, acertei Mas não matei Ah, esse já era Sua mulher ficou viúva, velho Subi aqui no prédio Pra dar uma mudada Vamos ali, ó Tem um monte de cara ali Cadê? Não, aqui não tem ninguém Ah, nossa Correndo, correndo Aff Não deu pra mirar, beleza Nossa, eu vi o ali Então, peguei De novo o Scream Mano Esse cara deve me odiar demais, cara Esse cara falou Mano, esse nerd inverso É o filho da mãe, mano Putz, caramba Tá fazendo uma cumba agora pra mim Não é possível, velho Tem um sniper ali, ó Ah, é sério Que apareceu logo agora Um tanque na frente dele Filha da mãe Me matou também, né Foi o tanque Ele entrou no tanque ainda Ah Já tá acabando a partida Subi de novo aqui no Super, só pra ver se eu faço mais um kill rapidão Vamos ver ali, ó Tem um cara ali Mira, mira Cadê? Cadê? Mirou? Pegou? Ah, não peguei Droga Explodiram tudo Ah, super sem kill Atrapalhei ele pelo menos E cara, tá acabando aí Vamos ver se eu consigo fazer mais alguns kills rapidão Vai, vai, vai Ali, 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 ó Correndo, correndo Nossa, acertei ninguém, velho Tinha dois caras, acertei ninguém Eu dou uma vez garraça, mano Eu dou uma vez garraça Fala aí Sobe, sobe de novo Não é uma granada? Só de brinks, champ Só de brinks Bom, tá acabando, pessoal Espero que vocês tenham gostado Lá, siga o ticket pra ele Espero que vocês tenham gostado Pessoal, vamos ficando por aqui Logo, tará Mas, tará É, tará é ótimo, né? Logo, estarei fazendo mais Gameplays aí do Battlefield E... Sayonara This was a triumph I'm making a note here Huge success It's hard to always...